Estamos de volta com o Vale Urgente, Cachaceiros de Plantão, que dia hoje? Hoje é sexta-feira, chega a dica-feira. Acabou. É só alegria agora, hein? Presta atenção, vem pra dois aqui. Você está com problemas bucais? É uma pergunta. E até agora ninguém conseguiu resolver o seu problema? Então, preste bem atenção. A Odonto Brasil é uma clínica especializada em tratamentos dentários, que vai resolver o seu problema, vai devolver o seu sorriso e também recuperar a sua autoestima. Por quê? Os profissionais da Odonto Brasil já reconstruíram o sorriso de muita gente. São mais de 7 mil implantes já realizados na região. E você pode voltar a sorrir de novo, né? Faça igual a dona Maura. Olha o que fizeram com ela. Meu nome é Maura, eu fiz a imprante na parte de baixo, assim. Não, não doeu, não inchou. Adorei, porque eu ia conversar com as amigas, sempre tinha que fazer assim, né? É a Odonto Brasil, que cuidou de mim. Eu fui lá, me entreguei pra eles. É o que vocês me fizeram? Me fizeram mais feliz. Não fiz prática, não, minha filha. Só arrumei o sorriso que estava faltando em mim. Que legal, viu? Parabéns. E você que está acompanhando o nosso programa agora, pode ligar pra Odonto Brasil. Qual é o telefone da Odonto Brasil? Pra ligar agora. É o 3212-0202. 3212-0202. Vem pra cá. Bom, mas chegando aqui mais mensagem no Face. Atenção, o Adriano Cruz, ele falou o seguinte. Fala pro prefeito tirar o dinheiro do palito de sorvete e investir em pontos de ônibus cobertos. É o povo participando através do Face aqui no nosso programa. Um idoso foi preso por tráfico de drogas em Taubaté. Quero pedir pra... Vem na 2 aqui. Eu quero chamar hoje a Renata Marangoni na câmera 2 aqui pra eu acompanhar essa reportagem, essa matéria que ela está acompanhando aí. Como é que foi isso? Conta pra gente, Renata. Boa tarde. Boa tarde. O idoso foi preso na madrugada de hoje pela polícia militar na casa dele mesmo, que fica no bairro da Estiva, em Taubaté. O senhor guardava as drogas, olha só, Tony, dentro do fogão. Foram apreendidos mais de mil pinos de cocaína, mais de 30 pedras de crack, duas balanças de precisão e cerca de 60 reais em dinheiro. Ele foi preso e encaminhado à cadeia pública de Guaratinguetá. Não sei se é pra rir ou pra chorar, né, Tony? Plena sexta uma notícia dessa? Tá se soltando, hein, Renatinha? O problema é o seguinte. O canalha não tem idade, não é a verdade? O sujeito ser canalha não tem idade. Ele pode ser velho, novo, não importa. O canalha não tem idade. Essa é a grande verdade. Nós mostramos aqui, no início da semana, a falta de limpeza em duas praças do bairro São Judas Tadeu. A primeira foi na rua Nossa Senhora do Loreto. E a segunda praça foi na Praça Frei Galvão. Hoje nós voltamos no local pra ver se... Eu voltei pra mostrar pra vocês aí do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira e principalmente pra São José, que esses caras que eu trabalho lá da SSM, eles têm palavras. Eu digo que trabalho porque é uma parceria. Eu mostro aqui a realidade, eles vão lá e consertam. Isso é parceria, é vontade de ver uma cidade crescer. Mostra aí como ficou. Ontem nós mostramos a praça na rua Nossa Senhora do Loreto, no bairro São Judas Tadeu. Vocês se lembram a situação em que estava a praça. Imediatamente, Sidney da SSM e o Wolf, secretário desta pasta, já designou a tropa de elite pra resolver o problema e dar uma resposta pra população. Mostra aí, os funcionários da SSM já executando a obra que foi pedido ontem para o secretário da Secretaria de Serviços Municipais de São José dos Campos. Quando a gente pede e é atendido de imediato, é claro que a gente tem que mostrar. Vocês se lembram que aqui era um matagal tremendo? Olha só, hoje já está tranquilo. O tempo não está ajudando muito, né? Mas mesmo assim, o compromisso está sendo cumprido. E os profissionais, olha só, a mureta está sendo pintada, os brinquedos já foi dada a primeira demão, a chuva não está ajudando muito, mas vai ficar pintado, colorido, bonito. Lembra que estava tudo cheio de mato embaixo ali? São esses homens que carregam o piano, são eles que mantêm a cidade limpa. É claro que são administrados pelo Wolf e também pelo Sidney. Quando acontece a determinação, eles vêm pra cá e executam o trabalho. Só que aqui era uma bagunça. Até ontem de ontem, antes do senhor chegar aqui, ninguém vinha limpar essa praça. O senhor acabou de sair aqui, só vê carro da prefeitura, carro oficial da prefeitura vindo, tirando foto. Aí veio a equipe ontem, limpou todinho cedo, já arrumaram a lâmpada, a praça. E aparecem também aqueles aproveitadores. Aí depois aparece, eu passei aqui, olha aí, está vendo que eu estava sentado aqui, passou um presidente de bairro falando que tinha resolvido. E não tinha resolvido nada, foi a partir do momento que o senhor veio aqui. Ontem mesmo já acendeu as luzes que estavam apagadas, agora sim, agora vai aparecer o país, bastante país, vai estar bonito, né? A gente tem que agradecer o Sidney da SSM e o Wolf, porque são eles os responsáveis. A partir do momento que nós pedimos, eles imediatamente executaram. É, eu não conheço as pessoas, mas eu sei que a partir do momento que o senhor veio aqui, veio três carros oficiais da prefeitura, tirar foto. E agradeço principalmente ao senhor que veio aqui de manhã, porque senão nós iríamos estar do mesmo jeito aí, as crianças sem ir na pracinha, né? Rapidamente, vem pra um aqui, Eduardo, pra um. Coloca agora a Praça Frei Galvão, como é que ficou. A gente mata a cobre e mostra o pau aqui. Praça Frei Galvão. Tem ligado, testando, testando, agora vai. Vai agora? Então vai. Olha só como é que ficou. Vocês viram ali, não? A gente vai chegando lá. Calma que a gente chega, né? Hoje é sexta-feira. Essa hora eu não quero, você tem que jogar o suíter fora. O suíter essa hora está entrando em estado de decomposição. Ultrifação. Mostra pra nós agora, de verdade. Estamos de volta à Praça Frei Galvão, que eu chamei de Praça do Mato. Eu pedi ontem aqui no programa, e graças a esse coração de ouro que tem o Wolf e o Sidney da SSM, preste bem atenção que transformação nós conseguimos fazer nessa praça. Vamos mostrar, MacGyver? Praça Limpa. Olha só. O Mato Cortado. É prazeroso a gente voltar num lugar desse. E é isso que a gente gosta de fazer. O Vale Urgente tem essa missão de transformar a vida das pessoas. Isso aqui era tudo cheio de mato. Lembra aquele banco que eu sentei e falei, Sidney, senta aqui comigo? É esse banco aqui, ó. Mas olha que maravilha ficou o banco. Tudo cortadinho. Custa fazer isso? Claro que não, né? Tava tudo enferrujado. E os profissionais pintaram tudo. Olha só. Pintaram de azul, invernizaram as correntes. Olha só que bonito ficou, gente. Lembra que eu mostrei que não tinha aqui a balança, tinha sumido? Olha só. Balança nova com corrente nova. Custa fazer isso? Não, não custa. Bom, um condomínio de formiga. Lembra que nós mostramos aqui? Em apenas um dia. Olha só. Já era. Tudo tranquilo. Olha que bonito ficou. Vale a pena a gente mostrar agora a placa. Eu não sei se vai ser possível. Praça Frei Galvão. Jardim São Judas Tadeu. Praça bonita, decente, onde as crianças vão poder brincar. Vem. Lembra, Magar. Vem pra cá. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Eduardo. Ficou joia. Ficou bom pra caramba. E aquele zoom do Magar. Eu ia ficar tonto ali. Então, corta. Vou pro intervalo. Volto já, já. Tchau. Tchau.